Viajar de avião permite rapidez para chegar ao local desejado, mas algumas pessoas já perderam noites de sono após uma viagem mal sucedida. O extravio das malas pode acontecer com qualquer um de nós, por isso é preciso saber que o passageiro tem seus direitos. Muitas pessoas evitam despachar as malas quando viajam e o motivo é um só, a dor de cabeça de uma mala extraviada. Essa advogada passou recentemente pelo transtorno. É uma experiência bastante desagradável quando você chega de uma viagem longa e espera pegar só as malas e ver os seus pertences e de repente a mala não chega. A companhia aérea abriu um boletim de ocorrência, um termo de extravio da mala e me disse que entraria em contato com qualquer notícia da minha mala. Mas na verdade eu é que tive que buscar todas as informações por telefone com a empresa para saber a notícia. Por isso, se você vai viajar nas férias e pretende despachar as malas, fique atento para essas dicas. Coloque etiquetas com nome, endereço e número de telefone. Personalize a mala, assim você evite que a levem por engano. Tire foto dos pertences e principalmente leve os objetos de maior valor na bagagem de mão. Outro problema comum é o atraso nos voos. A assistência é oferecida gradualmente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contando a partir do momento em que houve o atraso ou cancelamento. E fique atento aos seus direitos. Se o consumidor não conseguir recuperar a mala, ele, de posse de documentação, o ticket de bagagem, os documentos de viagem, ele pode propor uma assíntese de reparação de dano, onde ele buscará o ressarcimento dos danos materiais, o que efetivamente ele perdeu dentro da mala, e danos morais inclusive, porque essa situação é uma situação que extrapola as situações do cotidiano e o consumidor não pode ficar prejudicado nessa relação. Então, vamos lá.